E aí família Tuning Parts, tudo bem? Eu sou a Bianca e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse novo friso lateral com grafia em baixo relevo. Esses frisos laterais fazem toda a diferença para quem quer personalizar a sua porta lisa e praticamente sem graça. Além de ser um acessório importante para valorizar a imagem de seu carro, o friso lateral é indispensável para quem quer evitar alguns tipos de impactos, como arranhões e amassados. Esse friso tem grafia em baixo relevo, é produzido em plástico ABS automotivo com grande resistência e durabilidade. Recebe a pintura na cor original do carro, adaptando-se para entregar o melhor visual. O diferencial desse friso lateral é que com a grafia em baixo relevo, ele deixa o seu carro com um aspecto único. Produzido com uma pintura que não desbota e não sai com o tempo, permite que você modifique o seu carro sem perder a originalidade. Eles são fabricados de acordo com o modelo do carro, então você não precisa fazer nenhum tipo de modificação ou até mesmo cortar o friso. Esse kit contém dois frisos dianteiros e dois frisos traseiros. E esse detalhe aqui, ele permite que ao abrir a porta, o friso dianteiro não encoste no friso traseiro. A aplicação do friso, ela não é difícil, ela é bem fácil e você mesmo pode fazer na sua casa. Esse friso, ele não sai facilmente do seu carro, porque ele tem fita 3M, é uma fita bem resistente, ela não sai nem com chuva. Então você pode ficar bem tranquilo que ele não vai sair da sua porta. Meu amigo, pra você tirar, você vai com uma chave de fenda, uma martelinha e fica assim... Na Tudo em Partes você encontra os frisos do Onyx e também de outros modelos de carro, clicando aqui. E aí galera, curtiram o vídeo? Então não esquece de dar o seu like, se inscreve no nosso canal. E se você gostou do friso e quer verificar se tem disponibilidade para o seu carro, clica no link aqui na descrição. Até a próxima!